Olá pessoal, professor Evandro Ferreira, WA, canal Literamate está no ar. Hoje viemos abordar um assunto muito solicitado aqui no canal. O pessoal solicitou, estava devendo, sistema de numeração romano. A gente vê muitas coisas romanas ainda. Por exemplo, aqui vai ser um desenho de um relógio. É mais um relógio e esses relógios têm muitas igrejas, prédios grandes, prédios antigos. E os números, eles estão em romanos. E eu mesmo, às vezes pergunto para os meus discentes, entre aspas, os alunos, se eles sabem ver horas em relógio com números romanos, eles falam que não. Então, como é que vai estar na rua e você tem um prédio com relógio, você vai saber a hora que é aquele momento. Você vai me perguntar que horas tem, e você tem um relógio lá, você fala assim, não sei, então você não pode falar, olha, olha para o relógio e fala, são, sei lá, 11 horas e 45 minutos, né? Então vamos lá. O sistema de numeração romano espalhou-se por todo o Ocidente em consequência da expansão do Império Romano ao longo dos séculos, né? Então o Império Romano, ele, muitas coisas que ele expandiu, uma delas também, obviamente, foi o sistema de numeração em Romano, que é o sistema de numeração deles. Ainda usamos a numeração romana, por exemplo, em alguns relógios, como falei agora, né? Em alguns livros para indicar capítulos em nome de Papa, etc. Alguns livros, por exemplo, História, no século XIX aconteceu isso, no século XIII aconteceu aquilo, no século, sei lá, no século II foi nomeado esse Papa, e como fala também em nome de Papas, né? Papa Leão XIII, Papa João XXIII, Papa Bento XVI, tudo isso é escrito em Romanos, tá certo? Então vamos ver os símbolos do sistema de numeração romano agora, tá? Os mais importantes, né? Aqueles que a gente vai utilizar muito, os mais importantes, no caso 1, é o I. O I vale 1. O V vale 5. O 10, ele é indicado pelo X, tá certo? O 50, em Romanos, é um L. Então o L, em Romanos, quer dizer 50. O C, 100. Eu faço o C de 100. 100 em Romanos é um C. 500 é um D e 1.000, M, né? M de 1.000, tá? Também nós temos os símbolos I, 1, né? O X, que é o 10, o C, que é o 100, o M, que é o 1.000, podem ser repetidos até 3 vezes. Até 3 vezes, quer dizer que eu não posso ter um número escrito com 4 vezes consecutivas, 4 vezes, o mesmo símbolo, tá? E os valores são adicionados. Por exemplo, tem o 1, que é o I, né? O 2, ó. 2 vezes o V, ó. I, I. O 3, 3 vezes. Agora, o 4, ele já não pode ter 4Is, né? O 4 a gente vai ver já como é que se escreve. Aí o 10 é o X, né? O 20 são 2X. E o 30XXX. O 40 não pode ter 4X aqui, tá certo? O 100, 202C, 303C e o 400 também não pode. É uma coisa com 1.000, 2.000 e 3.000. O M, 2M, MM e MMM, ok? Quando os símbolos de valor menor aparecem à direita de um valor maior, devem ser adicionados a ele. Então, quando o valor, o símbolo, valor menor, aparecem à direita do valor maior, devem ser adicionados, ou seja, somados a ele. Por exemplo, o símbolo 1, o I, que é o 2, e o I, 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 que é o 3. A parede à direita do V, que é o 5. São adicionados a ele. Por exemplo, V e o I. O I é menor, então aparecem à direita, está à direita do V. O V é maior que ele, então o V quer o 5. O menor aparecem à direita, é só somar, adicionar da ele, ó. 5 mais 1, 6. O V, ele é maior do que o I e o I. Então, ele foi adicionado à esquerda, ou eles foram adicionados à esquerda, o I e o I. Então, se for adicionado, soma. 5 mais 2, que é 7. A mesma coisa que o V, aí, I e I. Eles são menores que o V. E foram colocados, escritos, à direita do V. Se for à direita, adicione, soma. Então, o V, que é 5, mais os 3Is, igual a 8. Por exemplo, aqui tem o X, que vale 10. Vimos aqui em cima que vale 10. E temos o V, que vale 5. E o V está à direita do X, ele é menor. Foi adicionado à direita do maior. Então, adicionado, à direita some. 10 mais 5, 10 mais 5, 15. E aqui nós temos o C, que vale 100. O L, que é à direita, está à direita, e é menor, porque o L vale 50. E o I, que está à direita dele, e vale 1. Então, 100 mais 50, mais 1. 100, 51. Ok, gente? Agora, quando os símbolos 1, que é o I, o X, que é o 10, ou o C, que é o 100, aparecem à esquerda. À esquerda. Agora, do lado contrário, à esquerda. De um valor maior, de um valor maior, devem ser subtraídos. O que é subtraídos? Subtrair é menos, né? Subtraídos dele. Por exemplo, quando o símbolo I aparece à esquerda do X, que é o 10, é subtraído dele. O I e o V. O I aparece à esquerda. Ele é menor. Então, subtrai. Tem o 5. Tira. Subtrai. Por 1, vai dar o 4. Então, o 4 é o I e o V. Então, quando tiver o menor primeiro, você vai subtrair. Está certo? Pega o maior e subtrai pelo menor. Por exemplo, I e X. O I vale 1. É menor. Está começando aqui. Está à esquerda. Então, pega o maior, que é o 10, e subtrai por 1. 10 menos 1. Assim, encontramos o 9. Nós temos aqui um X que vale 10, mas temos um L que vale 50. Efe X vem antes. Então, tem que ser subtraído. Pega o L, que é 50, subtrai por 10, que é o X. Então, tem o 40. E o X também, que é menor, está à esquerda do C, que é o 100. Subtrai, porque ele é menor. Então, pega o C, que é o 100, diminui por 10, e encontra o 90. As devenas exatas são escritas usando o X, que é o 10, o L, 50, e o C, 100. As centenas exatas são escritas usando o C, que é 100, D, 500, e M, 1000. Certo? C, 100, 200. C, mais C. 300. C, 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 C. C, mais C, mais C. 300. C e D. O C é 100. D, 500. Opa, ele é menor. Então, eu pego o maior, que é o D, que é o 500, e subtrai pelo C. Encontro 400. D, 500. D e C. Ah, a direita está menor. Então, adiciona. Então, eu pego o D, que vale 500, e soma com o C, que vale 100. 500, mais 100, 600. D, 500. C, C. Então, 100, mais 100, que é 200. Então, 500, mais 200, 700. E aqui, D, 500, mais C, 600, mais 100, 700, mais 100, 800. Ele aqui. E aqui, nós temos um C e um M. O C é 100, mas o M é 1.000. Ele está à esquerda. Então, subtraia. Então, eu vou ter 1.000, que é o M, menos 100. 1.000 menos 100, 900. Beleza? Então, assim, só para finalizar aqui a teoria, para a gente fazer muitos exercícios, já a gente vai vir com exercícios, para escrever os números de 4.000 em diante, os romanos usavam traços acima de um símbolo ou de um conjunto de símbolos. Ou de um conjunto de símbolos. um traço para representar os milhares. Então, aqui é interessante. Um único traço. Um traço para representar os milhares. dois traços para representar os milhões. Beleza? Então, eu tenho um V. O V é o 5. Um traço em cima. Um traço representar os milhares. Então, eu botei um traço, milhares de mil. Então, 5 vezes mil, 5 mil. Dois traços aqui, dois traços. Representa os milhões. Então, eu tenho um 5. Tenho dois traços, é 5 vezes um milhão, que são 5 milhões. Aqui, eu tenho um X, um I e um I. X é 10, I e 12. Só que eu tenho um traço em cima. Então, eu perguntei os milhares. Então, 12 vezes mil, que é 12 mil. Mas eu tenho um D, que vale 500. E um C, que vale 100. Então, eu vou ter 12 mil, 12 mil, que é o X e I com traço, mais o D. Vou botar aqui 12 mil. Mais o D, que vale 500. O C vale 100. O X vale 10. E o L. Opa, o X vem antes do L. Então, L é 50. O X é 10. Então, subtraia. 50 menos 10, 40. Então, soma com 40. E essa soma aqui, o pessoal já está assim. Onde o professor vai encontrar espaço para fazer essa continha? O professor responde. Ah, vou fazer aqui do lado. Ó, somando aqui, ó, 0, né? Somando aqui, ó, 0, 4, 5 com 1, 6, 2 repete, 1 repete. Então, 12 mil, 640. Está aqui, ó. Resposta aqui. Certo? Então, o X aqui vale 10, mas tem dois traços. Então, dois traços para representar os milhões. Então, 10 milhões. O C que vale 100, mas tem um traço. Traço milhares. Então, 100 mil, 10 milhões, 100 mil. E o V sozinho vale 5. Então, ó, 0, 0, 5. Que é unidade, né? Sim, unidade, dezena, centena. Unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, de 100 mil. Unidade, milhão, dezena de milhão, de 10 milhões. Todos os traços. Então, 10 milhões, 100 mil, ou 100 mil e 5. 10 milhões, 100 mil e 5. Tá certo? Então, aqui nós temos esse X com dois traços, 100 com traços e o V. Aqui nós já temos todo mundo com traço, que é de milhares. De mil, milhares. Então, o C vale 100 e o L 50. 100 mais 50, 150 mil, porque é de milhares. E aqui o C, que vale 100, mas ele está com traço. Então, é 100 mil e o L sozinho. Então, 100 mil e 50. Ok? Então, essa aí é a nossa teoria para poder a gente resolver as questões que vêm agora. Tá bom? Vamos usar as questões agora. Vamos usar as questões. Vamos lá. Depois da teoria, a gente vem para poder botar em prática para não esquecer. Tá bom? Matemática aprende fazendo e não esquece também fazendo. Passe os números abaixo para o nosso sistema de numeração. Ou seja, ele dá aqui em romanos e quer para o nosso sistema que é o arábico. Então, eu tenho aqui um X que vale 10 mais um outro X que vale 10 mais um outro X que vale 10 Então, 10 mais 10 mais 10 30. Beleza? Aqui eu tenho um X que vale 10 e tem um C que vale 100. Opa! Esse primeiro aqui é menor. Então, ele vem primeiro, vai estar à esquerda. Então, subtraia. Pega o maior que é o 100 menos o X que é o 10 Então, aqui a gente está representando o 90 XC Ok? Letra C O L vale 50 Vou sempre olhar aqui 50 é maior que 10 que 5 Opa! Então, é 50 mais o X que vale 10 mais o V que vale 5 somando todo mundo aqui 65 Letra D O X é menor do que o L e o V Então, aqui eu vou subtrair O L é 50 Então, vou subtrair por 10 Então, vai ficar 50 menos o X que é 10 mais o 5 que está à direita está à direita 5 50 menos 10 40 mais 5 45 Tá legal, gente? Temos mais 4 aqui para a gente fazer Vamos ver se o canhoto consegue resistir aqui e não ficar com a mão na frente Tá? Vamos mudar um pouco agora a cor da caneta vai ficar legal O X vale 10 3 pauzinhos que vale 1 cada um Então, vai ficar 10 que é o X mais 1 mais 1 mais 1 1 mais 1 mais 1 Então, vou ter 10 mais 3 13 Ok? Agora aqui eu tenho M O M é maior que o C Então, M que vale 1.000 Tem um C antes do M Isso aqui eu tenho que observar que o C é menor do que o M O M vale 1.000 O C vale 100 Então, subtraia Então, vou botar mais 1.000 menos o C que vale 100 Aí, depois eu tenho um L que vale 50 Então, mais 50 E tem um X que vale 10 Então, mais 10 E 3 pauzinhos 3i, né? Que já viu que vale 3 Aí, então é só somar agora 1.000 mais Aqui eu posso somar 1.000 mais 1.000 2.000, né? Menos 100 1.900 Mais 50 1.950 Mais 10 1.960 Mais 3 1.963 É a resposta da letra F Letra G Vou fazer a letra G aqui embaixo para ficar mais espaço para vocês entenderem Ó, esse aqui, né? Letra G Eu tenho o M que vale 1.000 Tá certo? Tenho o D que vale 500 Opa Então, 1.000 mais 500 Tenho, ó 1 2 3C Se um C vale 100 3C 100 mais 100 mais 100 Dá 300 Aí, depois eu tenho um L que vale 50 Então, mais 50 Tenho, depois do L o X que vale 10 E agora vocês vão ver que aparece um I antes do X O I vale 1 e o X vale 10 Ele que aparece antes é menor Então, eu vou subtrair, né? menos 1 Tá certo? Então, mais 10 menos 1 Agora, para fazer a continha 1.000 com 500 1.500 mais 300 1.800 mais 50 1.850 mais 10 1.860 mais 10 1.870 menos 1 1.869 Isso aqui pode até servir eu vou botar aqui do lado, ó 1.869 para indicar a data de nascimento de alguém, né? O pessoal coloca a data em romanos tem que descobrir as datas de nascimento né? Colocando no arábico e aqui, ó 1.869 E a letra H e a última C que é 100 Então, vai ficar 6C 100 mais 100 né? 100 mais 100 e 2I então, mais 2 100 mais 100 200 mais 2 202 Então, aqui foi a nossa atividade primeira Tá bom? Sem perder o foco Vamos fazer o contrário agora A segunda aqui ó Escrevo os números abaixo no sistema de numeração romano Então, ele deu em arábico da forma que nós encontramos aqui em cima Agora, nós vamos passar para os romanos Tá bom? Então, nós aprendemos o que? O 15 é o que? É o X mais o 5 15 O 267 200, gente ó 100 mais 100 67 60 é 50 mais 10 O 50 é o L e o 10 é o X mais 7 O 7 é o que? 5 mais 2 que é o V mais 2 pauzinhos ó 100 mais 100 200 mais 50 que é o L 250 mais 10 que é o X 260 mais 5 265 266 267 encontramos aí a resposta em romanos Letra C 27 27 ora 20 ele é X mais X né? 7 a gente viu agora há pouco que é o V e mais 2I pronto 20 e 7 838 o 8 é o 500 o 500 ele é o D mais o C três vezes ó 500 ou perdão 800 ele é o 500 mais 300 tá certo? então vou ter D só posso repetir no máximo três vezes a letra então C C e C 500 mais 100 600 mais 600 700 mais 800 aí falta o 38 né? o 30 são 3X olha que interessante mais 3X então põe 830 falta o 8 que é o V que é o 5 mais três pauzinhos 8 então o 838 ele castigou a gente ó é o D 500 mais 3C mais 3X mais o V mais 3I 838 beleza? 95 90 é o 100 menos o 10 porque eu não posso botar o 50 mais 40 porque eu só posso usar 50 mais 40 que seria L mais 4X eu só posso usar L três vezes então aqui não pode então aqui ó eu vou ter o 100 menos o 10 então o 10 vem aqui primeiro ó que é o X e o 100 vem depois que é 100 menos 10 90 tá certo? mais o 5 o V tá bom? 95 3007 e a gente viu que os milhares ele tem que ter um tracinho em cima então ó 3.000 eu vou ter o M mil né? eu vou ter outro M não vou usar tracinho e vou ter outro M pode ser assim 3M 3.000 tá certo? que eu tenho posso usar 3 vezes aqui o M 3.007 então o 7 é quem? o 7 é V e 2 pauzinhos então 3.007 tá bom? 230 200 vamos lá 200 é quem? é o 100 2 vezes 100 mais 100 então 2C e 30 o 30 é o 3 é X 3 vezes né? que é 10 mais 10 mais 10 então até 3 vezes eu posso repetir a letrinha não posso repetir a partir de 4 não nunca tá? sempre até 3 vezes então 200 mais 30 e o último é 2.544 se o 1.000 é M o 2.000 vai ser M mais M 2.000 o 500 é o D então M M D 2.500 e falta 44 eu não posso botar X 4 vezes mas eu posso pegar o 50 e diminuir por 10 vou ter 40 então o 50 é o L o 10 é o X então o X vem na frente porque tem uma subtração X L então aqui é 50 menos 10 40 tá? então 44 o 4 é quem? eu não posso botar 4 I's 4 pauzinhos aqui mas eu posso pegar o 5 e diminuir por 1 então quem vem primeiro? vem o I na frente e vem o o V que é 5 menos 1 4 50 menos 10 40 44 o D 500 544 o 1000 M 1544 mais o 1000 que é M 2544 tá bom? espero que vocês tenham entendido e no próximo vídeo para não ficar muito longo a gente vai fazer o outro exercíciozinho aqui que vai trabalhar com casa de milhares e milhões tá bom? se gostou aí deixa seu seu like o like ok vai ter um botãozinho novo que é o valeu do lado compartilhar pode clicar nele que vai ajudar muito nosso trabalho compartilha com seus amigos e vamos continuar estudando um forte abraço e até a próxima e até a próxima Vamos lá.